Vamos que vamos família, tá na pista 20 minutinhos e antes de mais nada pra começar do jeito certo Compartilha, deixa seu like e se inscreve aí no canal, valeu? Porque a partir de agora o coro come de verdade, hein? Eu demorei pra chegar e agora que cheguei, eu não vou mais embora Para os ouvir fraquejar e na luta ajudei, me viraram as costas Mas vai girar e vão pagar com a mesma moeda Do que adianta ser durão se é fraco na queda Vai menor, levanta e não desiste não Erga sua cabeça, escute o coração Que a humildade não vai te fazer melhor que ninguém Mas vai te dar oportunidades pra ir em Belém O céu é o limite, então eu vou voar Planando pelas nuvens, viajar ao me lembrar Dos tempos bons que já vivemos, que viram o passado Infelizmente só lembranças é bem complicado Mas eu sou só o melhor favelado Que tem o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família, os amigos, frio e forte, sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família, os amigos, frio e forte, sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família, os amigos, frio e forte, sempre ao meu lado Tenho o sonho de ser rico, milionário Quero a família, os amigos, a família, os amigos, a família, os amigos, espero ao meu lado Esse é o pique rapaziada Só lembrando também, quem quiser lançar aquele corte de cabelo Pra você que quer lançar uma tatu maneira Ou então, aquela peita de time Pra curtir o baile no final de semana É só brotar aqui, no bairro da cidade de Pomar Salão, ô Marlinho do Corte E antes de mais nada, queria mandar um alô aí Pra toda a tropa da Maribu produtora Alô Tio J, alô Luaninha Alô Ministique, alô RV Esse é o pique E mandar um alô também pro meu parceiro Alan Alô Warlin, alô meu parceiro Vanderlei Alô Jardim, alô Niel Tamo junto, tá ligado Mandar um alô também pro meu parceiro Gui Alô Boca de Xereca, alô Dudu E meu parceiro Baianin Esse é o pique, pô E mandar um alô também a toda a tropa de Una aí, ó Valeu a toda a rapaziada da 028 E eu meu mano Jose, tamo junto, valeu E mandar um alô também pra toda a rapaziada de Alegre Alô tropa do ICV, tamo junto Então, vamos de pouco papo e muita putaria Porque a partir de agora é o verdadeiro pique da serra, hein Você está ouvindo o verdadeiro pique da serra Bem-vinda Esse é o melhor baile da tua vida Toma bala pra entrar no clima Hoje tu tá com a tropa da palma Se solta Vem jogando a tia que me engostosa Embraza a dona de pé que lança Te prepara que o pau vai quebrar e tu vai domar Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero ver todas as mulheres Faz, 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 fazendo assim Quero ver todas as mulheres Faz, 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 fazendo assim As novinhas são foda Virei gerente da boca Eu tô de pentão Tô de meiotão Tô de meiotão Tô de meiotão Arrastando Arrastando Vem jogando DJ Rafa é outro monte Ela é toda gostosa, bonita e cheirosa Batom cor de rosa, é certo de dar não pra mim Mas só que o mundo deu volta e hoje eu tô de meiota Dá pra imaginar o final Agora ela tá na bota e eu nem dando bola Tem várias gostosas jogando pra mim E não tem fofoca, sei que o interesse é norte Isso não é problema pra mim Joga vai a ponte, vem devagarinho 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 O novinha do Tchernacão Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce no chão Desce, desce, desce Desce, desce Desce no chão O novinha do Tchernacão Desce no chão Desce no chão Tchernacinha safadão Tá, espera e relaxa Vai, vai, fica molhaquinha quando eu der uma linguada Vai, vai, fica molhaquinha quando eu der uma linguada Então vai, não vai, não vai Esplegando na minha cara Então vai, não vai, não vai Esplegando na minha cara Tchernacão É outro monte Verdadeiro trem Para de brava, mamina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundas Ela é supada Muito maluca Me mandou embora de casa E me fez morar na rua Voltei, faz porra Voltei, faz porra A caral senta a caixota Já juju com a boca Voltei, faz porra Voltei, faz porra A caral senta a caixota Já juju com a boca Vai, 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 vai Puta safada Vem, vem, vem Puta safada Vem, vem, vem Puta safada Vem, vem, vem Puta safada Como é bom, futei Caputa profissional Vem, futei Caputa profissional Vem, futei Caputa profissional Como é bom, futei Caputa profissional Vem, futei Caputa profissional Vem, futei Do calor de 30 graus Então começa a papar Vem, vama Vem, vama, dedê Então começa a papar Vem, vama, vama, dedê Gates aí, Rafael E aí, Rafael Outro monte É, pique Um de comunidade Aquele sorriso Aquele olhar De cara Eu já gostei dela Ela também gostou de mim Quando me viu No baile de favela Aí começou Segui meu ir Ah, ah Ah, ah Nossa Esbarrei com o DJ Rafael no baile do 856 Ele com o cabelinho na régua Já fiquei logo estigado Eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo e pinou pra mim Eu saquei sim Ela gostou do meu estilo, cabelinho na régua Bigode infinim, bigode infinim Pucetada, amigo Eu esbarrei lá no baile, ela jogou o cabelo e pinou pra mim Eu saquei sim Ela gostou do meu estilo, cabelinho na régua Bigode infinim, bigode infinim A bucetinha da novinha apimentada Lembrei de dia quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Foi rajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Pique do comar 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 É canção novinha setora é o trem Pique do comar E vem me dar um chá de bucetada É aquela forte como ninguém Pique do comar Ela é brava, é que essa novinha acertando é o trem E vem me dando chá de mucitada É que ela pode ir como ninguém Ela é brava, ela é brava Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão Vai pinando essa bunda Vai pinando essa bunda, coloca a mão no chão Vai pinando essa bunda, coloca a mão no chão Taca, 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 taca Taca, 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 taca shorts Tem outras que gostam dos tilot bandido Eu tenho umas que não gostam não As que gostam e vai me falar que adoram Que não gostam, vai ser a montão Eu tenho umas que gostam do meu traje Ou tem outra se gosta do meu poste Ou tem uma se gosta do meu jeito Ou tem outra se gosta do meu poste Assim mó vez a pena é coisa de momento E que em si se apegar se fode Quina ser conheçado, fode forte Ou se apegar o que não pode Quina ser conheçado, fode forte Ou se apegar o que não pode MGC vai chamar, tu começa a jogar É muito vagabundo Não me escolhe Uma baia vai chamar, tu começa a jogar É muito vagabundo Não me escolhe Aqui na perfeita eu tô formando Os amigos vou deixar forte Pois a Alemanha por seu intenção são as melhores Você está ouvindo o verdadeiro Pique da Serra A loucou no outro se fudeu Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu A loucou no outro se fudeu Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu Tu que banca ela, tu que banca ela, tu que banca ela Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu A loucou no outro se fudeu Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu Quando os amigos tocam, ela faz coreografia Quando o Rossi canta, ela faz coreografia Vai, credo que delícia, credo que delícia Ela faz o quadradinho, faz o quadradinho Na pt dos cria, ela faz o quadradinho Na pt dos cria, vai, credo que delícia Credo que delícia, ela faz coreografia Vai Rafael, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Rafael, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Deixa ela dançar, deixa ela me cheira 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 Pé, seu neto, não pude o nome não, fô Grave esse nome, piranha É isso mesmo, Rafael, primeiro É o cara que vai te levar agora pra casa depois do bairro Lança da massa no porte, XS Max e no bolso Elas quer ver nós de Glock, de PCX pelo humor Vou lançar ali aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a nobeco mais tarde, pra tá na base do morro Vem, 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 vem Vem, vem, vim, vem fujando, vem Venha, venha, venha Venha e cá Esse é, esse é Ele tá de perna, perna São Peretração DJ Rafael Drummond,� feta tenho trem pra lá Te vi, te vi, te vi, lembrei que tu era da minha sala Tu sumiu, ano passou e você tá mais gata O papinho foi, o alaparou na minha cantada Fiz lembrar do canto que nós dois matava Era só tacada na boneca, dada nada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da fóraia Era só tacada na boneca, dada nada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da fóraia Era só tacada na boneca, dada nada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da fóraia Era só tacada na boneca, dada nada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da fóraia O alapinha do tcherecão, eu vim descer no chão Eu vim descer no chão, no chão O alapinha do tcherecão, eu vim descer no chão Eu vim descer no chão, eu vim descer no chão O alapinha do tcherecão, eu vim descer no chão Quero ver descer no chão, no chão Com a novinha do bailão, vai fazer uma posição Cara, vem aqui do palco, levanta a boneca no chão Joga o cabelo no chão, tira esse rapetão Vai tapar no joelho e fica de cartão Avisa no pão, hoje a resenha não encosta Avisa em Alex, hoje a resenha não encosta Avisa em Alex, hoje a resenha não encosta Avisa em Alex, hoje a resenha não encosta E quem sabe, quem sabe é no que tu terminou E essa mensagem resolve mandar Prova mais tarde que hoje tem baile E com certeza vamos se encontrar A maldade na mente, a intenção olhar Já tô com saudade de ver tu sentar Então bora pra vás, pra não se não perder tempo E quando nós chegar lá, faz aquele movimento Faz aquele movimento Em pena vai dar se sobe Requebrado no toleta Encaixando com o jeitinho reboso Vai ficar lá dentro Em pena vai dar se sobe Requebrado no toleta Encaixando com o jeitinho reboso Vai ficar lá dentro Em pena vai dar se sobe Requebrado no toleta Encaixando com o jeitinho reboso Vai ficar lá dentro Vai novinha, vem jogando, vai novinha, vem jogando, vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Quando ela vai descendo, descendo, descendo Cagemzerna bem batendo A mulher vai descendo Cagemzerna bem batendo Um monte de piquinho de comunidade Ela fica de brinquinha mas as suas é amiga Uma julga a outra, poisto não fiz o meu As nas novas evem, vem seta, vem seta Vem seta, vem seta, vem seta Vem seta, vem seta, vem seta As nas novas evem, vem seta, vem seta Vem seta, vem seta, vem seta Vem seta, vem seta, vem seta A cheira que ela sobe, a cheira que ela desce Ela, ela é fogosa, ela é muito piriguete Ela, ela é fogosa, ela é muito piriguete Me fode, me fode, vai, me fode, me fode bem Eu sento na tua piroca e faço tu gozar também Me fode, me fode, vai, me fode, me fode bem Eu sento na tua piroca e faço tu gozar também Eu sento na tua piroca e faço tu gozar também Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Chegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir, amor, que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um filo, vê, não tu sentar Hoje é dia de queimar um filo, não resisto sentar Bicho, é si, estresse, é si, estresse, é si, stressear Cherequinha, sobe, cherequinha Então vai novinha, desce Débola na pica Desce, cherequinha, sobe, cherequinha É nova novinha, é bola na pica Cabuceto ela vai descendo, descendo, cabuceto ela vai descendo Descendo, descendo, cabuceto ela vai descendo Descendo, descendo, se tu ainda duvida Do que o Chiquinho tá dizendo, é só você se ligar Nesse movimento, é só você se ligar Nesse movimento, cabuceto ela vai descendo Descendo, descendo, cabuceto ela vai descendo Descendo, descendo, cabuceto ela vai descendo Descendo, descendo Vem, 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 vem Ficando que vem, vem, vem FIINQUETA TEPOMACO DEMATCHEGA DEMATCHEGA FIINQUETA TEPOMACO Na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca Vai subir na chaca, na chaca, na chaca, na chaca Descer, descer, na chaca E olha o troco, meu black na voz, na voz, na voz, na voz Se te morrer não te quis, tem quem queira O bobo foi que te perdesse de bobeira Que tá no tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço Eu não vou me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que eu estou brava demais E ser duvidado que tu é capaz Você chato malde, nós mete o louco Você já de baile, meu caralho trocou Tu vem ficar comigo, sarro, meu mané É proibido se envolver com sentimentos e tal Você quer estresse, 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 cortesão Do chão, do chão, da chaca, vai travar na bocete Você tem a saia e fica dirigida Tá com a boca, tu tá aí, vem que te abertal Você quer estresse, 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 cortesão Vem se dança, estresse, altra vai travar na boceta Vem se dança e fica dirigida Tá com a boca, tu tá aí, vem que te abertal Do chão, do chão, do chão Você quer estar um, bicho Verdadeiro Pique da Serra Do chão, do chão, do chão Obrigado.